Então, meus amigas, segunda parte do Walk in the Life and Kick, vamos para a dica de vida saudável, que é uma receitinha de picolé de fruta, para refrescar nesse calor, nada melhor do que alguma coisa bem geladinha, bem gostosa também. Então, para fugir daqueles sorvetes e picolés muito cremosos, com chocolate, calda de chocolate, um confeito, mas o que leva? Aqueles... tipo achocolatados em cima, né? Aquelas farofinhas de achocolatado em cima, tudo que não é nada saudável. Que tal fazer um picolé de fruta, um sorvete de fruta? A dica de hoje é um picolézinho de fruta. Esse aqui eu fiz com banana, leite e açúcar, se você quiser, né? Se você quiser adoçar ou não, aí vai do seu gosto. Pode fazer com leite ou com água, né? Por exemplo, se você for fazer um picolé de manga, por exemplo, você pode fazer com água ou leite mesmo, que no caso que eu fiz, né? Se você não toma leite de vaca, você pode fazer com leite de amêndoa, leite de castanha, e deixa eu comer. Ficou muito bom. Porque ele já está derretendo aqui. Então, vamos lá para a receitinha. Espero que vocês gostem. Não esquece de se inscrever, deixar um comentário, clica no sininho para receber os vídeos novos quando chegar mais. Tem bastante coisa legal, já falei na primeira parte. Ah, não esquece de passar na primeira parte. E no canal da Rosa Alberti, que eu deixo um link aqui embaixo também, na descrição, que é com quem eu compartilho esse projeto. Welcome to Live and Kicking, que é uma mensagem reflexiva. Link aqui embaixo, que eu estou na parte 1. E uma dica saudável, né? Uma dica de... Para você ter uma vida mais saudável, que hoje é a receitinha do picolé. E o link dela também, do projeto dela, que eu faço aqui no meu canal, ela no canal dela, está aqui embaixo na descrição. Então, corre lá para conferir depois que terminar aqui. Vamos então a receitinha do picolé. Já ia esquecendo de falar também, essa forminha, eu comprei numa lojinha que tem aqui perto de coisas de utilidades. Foi R$3,00, aquele suporte ali, para quatro picolés, quatro forminhas de picolé. Mas você pode também usar potinho, forma de gelo, eu uso forma de gelo de silicone, também para fazer os picolés. Você não precisa ter aquele suporte com aquelas forminhas de picolé. Pode ser qualquer coisa que você tem em casa, até um potezinho de margarina também. Mas se você preferir, adquirir um potinho nessas lojas de R$1,99, que nem é mais de R$1,99, costuma ter. E loja de utilidades também costuma ter. Logo a gente... Loja de artigos de casa costuma ter também. Bananas aqui dentro. Pode aproveitar as bananas um bocadinho passada. Coloca, ó... Vou colocar 200 ml de leite. De leite. De leite. Fiz com leite em pó. Esse é açúcar. Aí eu vou colocar uma colher para cada banana, ó. Uma. Duas. Três. Aí agora eu vou bater. Agora eu vou colocar aqui nas forminhas de picolé que eu comprei. Deixa eu tirar daqui também. E ir para o congelador até ficar durinho. E ir para o congelador até ficar durinho. Oi. E... E ir para o congelador até ficar durinho. E ir para o congelador até ficar durinho. Agora eu vou colocar lá. Vem away. MeUire lá. Legenda Adriana Zanotto